A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o flow precisa transcender o monarque, ele precisa ser desassociado, e a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali, a gente vai ter um acordo aí, um ressarcimento e tal, mas é isso, galera. Cara, infelizmente eu errei em como, a forma que eu comuniquei, e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que eu sou, é melhor eu assumir essa minha culpa, e é isso que tá acontecendo, né. É isso, despedida, último flow, acabou. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser, e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Devon literaturas Call 911, I'm a killer You know I hate to come Lateraturas Call 911 Obrigado.